Música Olá, boa noite no ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. Esta edição começa com imagens ao vivo de câmeras de trânsito em Brasília. Neste momento faz 22 graus na capital federal. Céu parcialmente nublado com umidade relativa do ar em 66%. Para a noite, a possibilidade de chuvas isoladas e a temperatura mínima prevista é de 14 graus. A gente segue com outras notícias. Agora sobre o Fórum Brasileiro de Mudança do Clima, que presta assessoria para a Presidência da República. O presidente Michel Temer deu posse hoje pela manhã a 20 novos membros do fórum. O presidente também assinou o documento solicitando prazo de 120 dias para que o Brasil apresente uma proposta de redução nas emissões de gases de efeito estufa até 2060. Durante o discurso, o presidente ressaltou que o Brasil é um exemplo para outros países em várias conquistas ambientais, em especial na preservação de reservas marinhas. Eu acho que isso é um pouco ímpar, penso eu, no nosso planeta, que é preservação de boa parte do oceano. Há tempos atrás, nós tivemos uma grande preservação de reservas marinhas. Nós acabamos preservando uma área de conservação marinha que alcança o estado da Alemanha e da França Unidos. Esta é a área de preservação ambiental oceânica. Isto teve até, confesso, uma referência na reunião que fiz do BRICS agora, fizemos do BRICS em Joanesburgo, uma referência dos chefes de estado. Eles lembraram do que nós fizemos aqui no Brasil. Portanto, isto está a significar que serve até de exemplo para os demais países. A Secretaria de Assuntos Estratégicos lançou o estudo com 32 recomendações para melhorar o ambiente de negócios no Brasil e atrair novos investidores. Segundo o estudo, é preciso investir R$ 8,7 trilhões no setor de infraestrutura até 2038, para garantir regulamentos claros com segurança jurídica. Para o Secretário Especial de Assuntos Estratégicos, o risco cambial e as licenças ambientais são algumas das preocupações listadas pelos investidores. O governo brasileiro, através da Secretaria da PPI, tem atraído diversos investimentos nos processos de leilões realizados em portos, aeroportos, rodovias, ferrovias. No entanto, no longo prazo, esses investidores querem marcos relatórios mais fáceis, menos burocráticos, mais objetivos, acesso a crédito. Mas não somente acesso a crédito por parte de bancos de fomento, como o BNDES, que tem sido a matriz desses recursos, mas uma plataforma mais ampla de concessão de crédito, redução do risco cambial. Muitas vezes o investidor tem medo de investir no país, especialmente na área de infraestrutura, que são investimentos de longo prazo, de 15, de 20 anos, assumindo o risco de uma taxa de flutuação bastante elástica. Diria que licença ambiental, outro fator apontado pelo estudo, muitas vezes o processo de liberação para a construção de uma obra, ele passa pela avaliação e crivo ambiental e muitas vezes isso demora. Então, os investidores têm reclamado um pouco desse ponto. Então, são alguns elementos que acho que, com políticas públicas eficientes, é possível, sim, melhorar o ambiente de negócios e propiciar melhor capacidade para atrair investimentos qualitativos na nossa infraestrutura. Mais de 97% do rebanho brasileiro já foi vacinado contra a febre afitosa. O dado é do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Foram vacinados 195 milhões e 750 mil bovinos e búfalos. Como dois estados ainda não mandaram as informações, o Ministério acredita que a cobertura vacinal já alcance 98%. Vale lembrar que, em maio deste ano, o Brasil recebeu o Certificado de País Livre da Febre Afitosa da Organização Mundial da Saúde Animal. É do Brasil também o maior rebanho comercial do mundo, com 218 milhões de cabeças. E, além disso, o país é o maior exportador de carne com venda para mais de 140 países. Domingo é Dia dos Pais e a expectativa do comércio para este ano é que as vendas das lojas pela internet se aproximem da venda dos shoppings, que são os líderes nas comemorações. E para quem está em busca do presente, vale redobrar a atenção para que o desejo de alegrar alguém não vire uma dor de cabeça. Dia dos Pais chegando e o comércio está preparado para não deixar ninguém sem uma lembrancinha. A data é a quarta mais importante para as vendas e serve de termômetro para o desempenho do setor no segundo semestre. Este ano, a comemoração deve movimentar quase 14 bilhões de reais. Os shoppings continuam líderes de vendas em todas as datas comemorativas. Mas, neste Dia dos Pais, estão quase empatados com as lojas online. E quem está pensando em comprar pela internet precisa reforçar a atenção com a segurança dos sites para evitar fraudes e ficar atento com os direitos do consumidor. Eu comprei pela internet, o produto chegou, eu não gostei, eu tenho um prazo de sete dias para poder devolver esse produto para o fornecedor. A gente conselha muito que o consumidor fique muito atento. Busque informações sobre aquela loja, sobre aquele site. Veja se tem aquele cadeadinho de segurança que está no topo da página do site. Busque informação junto aos órgãos de defesa do consumidor, como os PROCONS, que soltam listas de sites fraudulentos. E se ele identifica qualquer irregularidade que denuncie aquele site para a gente, para a Secretaria Nacional do Consumidor, ou para os órgãos de defesa do consumidor, como os PROCONS. Porque a partir daí a gente consegue retirar aquele site do ar e proteger o cidadão. De acordo com o levantamento da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas e do Serviço de Proteção ao Crédito, feito em todas as capitais do país, cerca de 93 milhões de brasileiros devem ir às compras para o Dia dos Pais. No ano passado nós tivemos uma média de 57% da população ativa realmente comprando, e esse ano nós esperamos 61% da população comprando. O gasto médio por pessoa será de quase R$ 150. Muitos estão deixando a compra para a última hora. Estou pensando em comprar, acho que perfume, na loja de perfumaria. Ainda não comprei, mas estou avaliando aí o preço. O que tem mais em conta, só para não passar em branco mesmo. Roupas, perfumes, calçados e produtos eletrônicos estão entre os itens preferidos dos consumidores para presentear os pais. Perfume mesmo, acho que é mais fácil de acertar e agradar a ele, entendeu? E para alegrar os pais sem ter dor de cabeça, no shopping ou comprando pela internet, vale anotar mais algumas dicas. A gente conselha que o consumidor faça uma pesquisa de mercado, que ele escolha o produto com muito cuidado, não compre de última hora, porque geralmente os preços estão acima do valor normal, que ele busque promoções e que ele não se individe, que ele não consiga pagar futuramente o produto para poder agradar um pai, o seu familiar, o seu parente, e acaba se prejudicando. E uma última dica aí para você que está em busca do presente para o Dia dos Pais, é dar uma olhada no portal consumidor.gov. Lá você acompanha o desempenho das empresas em reclamações registradas pelos consumidores. Na lista de participantes tem lojas físicas e virtuais. Está tudo lá no site. Nós ficamos por aqui, você acompanha a programação ao vivo pelo site da NBR na internet. E todas as reportagens estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. A NBR, a TV do Governo Federal.